São muitas as vantagens de escolher um hamster como animal de estimação. O pouco espaço que ocupam e a facilidade de criá-los em qualquer tipo de residência são apenas algumas delas. Apesar de todos os pontos positivos de ter esse pet em casa, há alguns pontos que requerem a atenção dos tutores. Nesse vídeo, vou falar sobre 6 itens que devem ser evitados no dia a dia de um hamster. Algodão Com o objetivo de proporcionar uma sensação de suavidade e calor para o animalzinho, muitas pessoas utilizam o algodão. O problema é que ao utilizar esse material na gaiola, o pet pode enrolar as patas nas fibras do algodão, o que pode levar à interrupção da circulação do sangue. Como os fios são quase invisíveis aos nossos olhos, Quando normalmente reparamos no problema, elas já estão tão apertadas que se torna impossível removê-las. Sendo assim, a amputação acaba sendo o único recurso. Outro problema é que o algodão não é digerível pelo hamster. Por isso, a sua ingestão pode ser fatal e a remoção normalmente só pode ser feita através de cirurgia. Uma ótima alternativa ao algodão é o papel higiênico picado em tirinhas, que é eficaz não só no aquecimento e conforto, como também na absorvição de urina. Pós de banho Os pós de banho foram desenvolvidos para outros roedores, como a chinchila e o gerbil. Quando usados em hamsters, o resultado podem ser alergias respiratórias, dermatite e até o entupimento das bolsas jugais, nome dado ao local onde os hamsters armazenam comida. A solução ideal para o banho do hamster é a areia esterilizada específica para roedores. Este produto é facilmente encontrado em pet shops e seu uso é simples e eficaz. Basta colocar o pet dentro de um recipiente com areia e a partir daí é só observá-lo rolando pelo produto, que fará a sujeira sair naturalmente. Peitorais abertos ou de colete Nenhum tipo ou modelo de coleira ou peitoral é seguro para o hamster. Primeiramente, não é aconselhável levar este animalzinho para passear, pois ele fica extremamente estressado fora do seu território, principalmente em um local aberto, onde se sentirá exposto a predadores. Além disso, há também o desconforto que ele causa nos hamsters, podendo causar lesão na coluna, pescoço, tórax e outras partes do corpinho do pet. Rodas de metal ou abertas A roda é um anti-estresse natural e essencial para uma vida saudável desses roedores, pois simula as longas distâncias que estes animais percorrem na natureza para procurar comida e desempenharem outras funções. Porém, alguns tipos de rodas podem colocar as patas desses pets em perigo. Rodas abertas, que não têm uma base para correr, mas sim, grades são as mais perigosas. Normalmente são de metal ou de plástico. As chances do hamster prender as patas entre as grades ao correr rápido são muito grandes e é quase certo que os acidentes acontecerão. A melhor alternativa é a utilização de rodas com uma base sólida, totalmente fechada, sem qualquer tipo de grades ou vãos. Hamster Ball Quando um hamster é colocado dentro deste acessório, no qual ele não tem nenhuma opção de fuga e onde o pet se sentirá exposto por estar fora do seu território, ele se sentirá assustado a ponto de entrar em pânico e liberar urina e fezes no interior da bola. Este contato forçado com os dejetos, além do desconforto que gera para o pet, pode levar ao desenvolvimento de fungos e outros problemas de saúde. O animalzinho naturalmente terá muita dificuldade em controlar e parar o acessório, que baterá contra as paredes e móveis e dependendo do ambiente, se tiver escadas, poderá cair resultando em lesões que poderão ser fatais. Pedras minerais Utilizadas para desgastar os dentes dos roedores, as pedras de cálcio, no longo prazo, podem elevar os níveis do mineral no pet, causando, assim, problemas renais. Além disso, não costumam ser muito apreciadas pelos hamsters. Há no mercado melhores alternativas a essas pedras de cálcio, como madeiras seguras para roer, brinquedos para roer feitos de materiais seguros e até comestíveis, ou mesmo a própria labina, uma ração desenvolvida com a finalidade de alimentar enquanto desgasta os dentes do pet. Evitar o uso desses produtos e acessórios vai garantir mais qualidade de vida e longevidade ao seu hamster. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Seu pet agradece!